Oi, eu sou a Karina e eu vou apresentar para vocês o meu trabalho sobre acessibilidade de aplicativos móveis pelo público de baixa visão em situações de risco e desastre. As autoras desse trabalho, então, sou eu, Karina, professora Cristina e professora Marilice Dalvisky de Blumenau e também a professora Regina da Universidade da Fevalho do Rio Grande do Sul. Vou começar falando um pouco sobre baixa visão. As pessoas que têm baixa visão têm dificuldade na leitura de textos e adaptação à luz e também a percepção de cores. Então, elas utilizam normalmente as tecnologias assistivas, né, para mexer, por exemplo, em celular, notebooks. E o aplicativo estudado é o aplicativo Alerta Blue. Ele foi criado pela Prefeitura de Blumenau e pela Defesa Civil porque a região sofre, então, de alagamentos e deslizamentos de terra. Então, o aplicativo conta com informações da meteorologia, sobre o nível do Rio Itagiaçu e sobre informações de emergência, né, sobre deslizamentos de terra, estados de abrigos e contatos de emergência. O objetivo, então, é estudar a navegabilidade do aplicativo Alerta Blue por pessoas com baixa visão e propor recomendações ao aplicativo sobre melhorias para a interface. Como foi o procedimento metodológico, né? Então, como nós fizemos a pesquisa durante a pandemia, foi necessário que ela fosse totalmente remota. Então, nós fizemos a pesquisa pelo Facebook e pelo WhatsApp, né, para contactar o participante. Nós fizemos testes pilotos também com seis pessoas, pessoas conhecidas das autoras. E elas precisavam baixar o aplicativo, fazer algumas tarefas e responder um questionário no final. Essas tarefas eram... Nós separamos em quatro etapas. Na etapa um, então, nós criamos um perfil no Facebook, né, e nós seguimos páginas que tratavam sobre baixa visão. Então, nessas páginas, nós fizemos duas postagens contando um pouco sobre a pesquisa. As pessoas que se interessaram, nós chamamos no Messenger, né, no chat, e mandamos um vídeo explicando novamente com mais informações, mais detalhes. E as pessoas que aceitavam, iam para a etapa dois. Nessa etapa dois, então, nós enviávamos a carta de apresentação e o termo de consentimento. E na etapa três, então, era pedido para o participante baixar o aplicativo no celular dele e realizar três tarefas. Essas tarefas eram... Checar o nível de probabilidade de escorregamentos e chuvas, encontrar a lista de abrigos e encontrar o contato da defesa civil. Nas imagens, mostra, então, a última tarefa, a tarefa três, encontrar o contato da defesa civil. Então, a primeira imagem, né, da esquerda para a direita, a primeira imagem do cão superior esquerdo tem o menu. Clicando no menu, então, vai para a segunda, é a imagem. Clicando em mais opções, então, você consegue encontrar o desdobramento do menu, mais informações, né, você clicando em contatos, então, você chega no número do contato da defesa civil. E na última etapa, na etapa quatro, então, era necessário responder o questionário sobre a interface e sobre a experiência que teve com o aplicativo. Os resultados, então, demonstraram interesse em 90 pessoas e finalizaram totalmente os testes, 33 pessoas. Os testes eram feitos de forma síncrona, então, a pessoa não precisava terminar ele, iniciar e terminar ele de uma vez só. Ela poderia fazer outras coisas e finalizar ele mais tarde, tá? Então, o menor tempo de testes foi de 30 minutos e o maior tempo foi de três dias. Tivemos participantes de 11 municípios brasileiros e uma pessoa de Portugal. As recomendações mostram, então, que os participantes, né, embasados junto com as bibliografias, falam sobre contraste tonal. Então, principalmente o fundo, né, fazer um contraste entre o fundo e o texto. Eles falam sobre texto, que é importante você poder aumentar o tamanho do texto, modificar a fonte do aplicativo, tudo isso, porque para cada pessoa com baixa visão também é diferente. Tem pessoas que preferem uma cor de um fundo, tem pessoas que preferem o texto com tamanho diferente, ou até mesmo uma fonte diferente nos ícones. Eles falam bastante sobre conseguir ampliar esses elementos gráficos, também que os ícones têm poucos elementos e também otimizar o número de passos, né, para chegar até uma tarefa. A conclusão, então, podemos concluir que foram desenvolvidas recomendações, né, sobre contraste tonal, sobre texto e os ícones para o aplicativo e para recomendações futuras, os trabalhos podem ser feitos, então, com a população de Blumenau, né, e observar e também ter a possibilidade dos avaliadores conseguirem observar os participantes. Gostaria de agradecer a todos que estão pela atenção e, principalmente, as professoras, né, a Cristina, a Regina e a Mari Lise, por todo o apoio e desejar a todos um bom evento. Muito obrigada. Até mais.